Agora sim, voltando ao Palmeiras, para você trazer os detalhes aqui, Andrade, sobre o Richard Rios, que então temos fumaça branca na academia de futebol, no Palestra Itália, pintou o primeiro reforço de 2023, você trouxe ontem, informação em primeira mão. Fumaça, fumaça branca, só vai existir quando assinou o contrato, vestir a camisa e for apresentado. Mas evidentemente que o palmeirense pode ficar despreocupado, tem que acontecer algo estratosférico para essa negociação cair, porque ontem o Guarani, enfim, aceitou a última proposta do Palmeiras, que ficou mantida mesmo nos 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. A diferença para o Palmeiras conseguir, enfim, a contratação foi ter oferecido um valor maior de entrada, ou seja, o Guarani já encaixa um dinheiro importante logo de cara, diferentemente, por exemplo, do que oferecia o Internacional, que iria parcelar em várias vezes e o valor de entrada era menor. O Richard Rios, ontem mesmo, já viajou para São Paulo, está em São Paulo, ainda não tive a confirmação, você já fez os exames médicos, mas está previsto para hoje, exames médicos, assinaturas de contrato, vai até dezembro de 2026, uma informação que também já trouxemos na semana passada, mas é isso, assinando o contrato, e tem tudo para acontecer ainda hoje, o Palmeiras não vai deixar, e não vai incomodar mais os seus torcedores de empurrar essa negociação para amanhã, pelo menos o anúncio oficial, tudo indica que aconteça hoje, o Richard Rios, o anjo colombiano, será o novo jogador do Palmeiras, será o primeiro reforço para 2023, um acordo que foi fechado ontem e que vai ser assinado hoje, se já não foi assinado. E a divisão dos direitos fica como, Andrade, a partir de agora, dessa compra do Palmeiras? Sim, até anotei aqui, porque já era confuso antes, agora vai ficar mais confuso ainda, se bem que antes não era tão confuso, lembrando que antes dessa negociação com o Palmeiras, já fechada, 50% dos direitos eram no Guarani, 25% do jogador e dos seus empresários, 25% do Flamengo, ou seja, uma conta fácil de fechar. O Palmeiras, nesse caso, com a venda para o Palmeiras, todo mundo abriu mão de alguma coisa, o Guarani abriu mão da maioria, evidentemente, o jogador cedeu uma parte, o Flamengo também tinha os 25%, cedeu outra parte, então para já, a nova divisão fica a seguinte, 60% do Palmeiras, 20% do Flamengo, ou seja, o Flamengo abriu mão e vendeu 5% dos seus direitos, o Guarani ficou com 10%, ou seja, dos 50% que tinha, vendeu 40% e segurou 10%, o jogador tinha 25%, abriu mão de 15% e ficou com 10%, então, resumindo muito rápido, 60% do Palmeiras, 20% do Flamengo, 10% do Guarani, 10% do jogador, e um dado adicional importante, o Palmeiras que vai pagar, está pagando, no caso, 6 milhões de reais por 60% dos direitos, tem uma cláusula e um acordo para comprar mais 10%, eu não tenho informação correta se esses 10% são do Guarani ou do jogador, acredito que venha a ser do Guarani, porque o Guarani que aceitou as condições, 1,5 de reais, ou seja, mais 1 milhão e meio de reais por 10%, ou seja, muito em breve o Palmeiras pode ter gastado 7,5 para ter 70% dos direitos econômicos do Richard Rios, o primeiro reforço do Palmeiras para 2023, subscrito e super bem avaliado por Abel Ferreira. Antes, 50% do Guarani, 25% do Flamengo, 25% do jogador, agora 60% do Palmeiras, 20% do Flamengo, 10% do Guarani, 10% do jogador, como explicou o nosso Bruno Andrade, informação dele aqui. E a atualização, não fez exames médicos ainda, mandaram para mim agora aqui, exames médicos logo mais, ou seja, não fez exames, seguramente então, mais algumas horinhas até o Palmeiras oficializar de vez a contratação, de vez não, oficializar a contratação do Richard Rios. Mas vai acontecer hoje, mas a não ser que, por alguma infelicidade, e ninguém espera que o jogador tenha problemas físicos ou médicos, venha a chumbar nos exames médicos, mas não acontecendo nada de excepcional, fazer o básico nos exames médicos, vai ser anunciado hoje como reforço do Palmeiras. Vai o que? Chumbar nos exames médicos? Chumbar ou vai ser, como é que eu posso falar agora? A palavra em português no Brasil até me fugiu aqui, mas em Portugal a gente fala chumbar, chumbar é não passou. Entendi, reprovou. Reprovou, falhou nos exames médicos, ou provou um probleminha aqui, outra ali, mas obviamente que a gente espera que nenhum jogador, seja do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, enfim, que ninguém venha a chumbar ou falhar os exames médicos e frustrar o clube que está contratando e ele mesmo, porque deve ser muito chato e na Europa acontece algumas vezes, envolvendo jogadores brasileiros, inclusive, ou porque o joelho está com problema, ou alguma arritmia, enfim, alguma coisinha ou coisas grandes que acabam atrapalhando. Mas no caso, o Richard Rios, se tudo der certo, vai ser mesmo o primeiro reforço do Palmeiras para 2023.